Já na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, que Manuel Luís Bocha vai voltar a apresentar o Vespertino da TVI. Esta semana foi lançado um excerto do programa, onde revela o convidado. Raquel Madeira, mãe de Cláudio Isabel, irá, ao fim de dois anos desde a morte da filha, falar sobre a tragédia. Nas imagens do vídeo promocional, a progenitora abre o coração sobre como é viver sem a filha. Todos os dias ponho os joelhos na campa da minha filha e pergunto porquê que não fui a castanheira de pera. Questiono emocionada. O que é que eu faço cá? As duas pessoas mais importantes da minha vida não estão cá, a minha mãe e a minha filha, afirma. Em lágrimas, desabafa, dizem que quando a mãe vai embora, metade de nós vai também. Eu já não tinha metade para ir porque eu fui toda com a minha filha. Por fim, Raquel admite que não ter a filha ao seu lado é viver sem viver. É pior do que sobreviver. É viver sem ter vida, porque ela era a minha vida. Ela era tudo, dizem lágrimas. Cláudio Isabel morreu num acidente de aviação, a 19 de dezembro de 2022, em Castanheira de Pera. Cláudio Isabel morreu num acidente de aviação, a 19 de dezembro de 2022, em Castanheira de Pera.